E hoje, o plenário do Senado aprovou o projeto que autoriza a contratação de operação de crédito externo no valor de R$ 180 milhões, com garantia da União, entre o Estado de Sergipe e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O recurso será utilizado para o financiamento parcial do ProRedes. É o programa de fortalecimento das redes de inclusão social e de atenção à saúde, além de equipar o Hospital do Câncer de Aracaju, que ainda está em construção. O relator do projeto foi o senador Laércio Oliveira, que deu parecer favorável. A matéria segue agora na forma de projeto de resolução para votação em plenário. O senador Alessandro Vieira destacou que o ProRedes é um programa importante para garantir a melhoria da saúde pública em Sergipe. A compreensão da urgência dessa medida trata-se de empréstimo de condições financeiras vantajosas para o Estado de Sergipe e que vão garantir o reaparelhamento da estrutura de saúde e assistência no Estado. É ideia meritória. O senador Alessandro Vieira informou também que o Ministério das Cidades liberou R$ 16,8 milhões para a obra de reconstrução da Rodovia dos Náufragos. A próxima etapa é a aprovação do plano de trabalho e assinatura do convênio.